Fala galera do canal, e aí tudo bem? Aqui quem tá falando é o Mocano, estamos aqui para mais uma gameplay dele, Odd Sparks! An Automation Adventure! Galera, completamos algumas missões, faltam quatro ainda, e a principal que a gente tem que ter agora para poder fazer as outras é liberar o Rock Spark, que é o nosso Sparkzinho de pedra, e a gente sabe que ele tá cá, bem aqui ó, bem aqui, deixa eu deixar só ele marcado, desmarcar todo o resto para ficar mais fácil, olha lá, tá marcadinho no mapa, e a gente vai lá, agora que a gente tem escadinhas, não é verdade? Agora, quer dizer, eu acho que é daquele jeito, a gente vai ter que botar as escadinhas para poder subir e chegar naquele nível lá, tá muito alto. Tem outras coisas que a gente precisa pegar lá também, e para fazer a Loom, que é sei lá, o tiar, né, a gente precisa do rabinho daquele Pingus de novo, aquele safado, então a gente provavelmente vai passar um sufoco para pegar. Mas ó, já estamos chegando aqui, deixa eu chegar aqui, será que eu consigo botar... Como que eu boto a escada? Será que eu tenho que fabricar? Aqui, pô, é. Olha, amigo! Nossa, eu fiz um monte de escada, era só uma mesmo. Cadê? Vamos desbloquear nosso menininho de pedra aqui, ó. Ancient Rings... Ah, eu preciso liberar! Connection that found has failed to reconnect unlock function... Machine Range 3? Tá, peraí. Mas para eu pegar Machine Range 3... Ah, tem um Scout ali. Eu não deveria pegar com pedra, não? Ah, e esses bonequinhos aqui não pegam. Vamos ver se a gente pega... Vamos ver, porque esse aqui é um negocinho de coral, né? É coral? É, coral. Fluttered vent. O que é isso aqui? Fluttered coral. Beleza. É isso aqui mesmo. Eu já vi que a gente precisa de outras missões aqui. É... Amigo... Então, na verdade, eu preciso dar drill primeiro. Não, não preciso dar drill primeiro, não. Gente, tô perdido, então. Tá. Corda e Fluttered coral. Bom, tá. Vamos sair pegando... Ah, aqui ó. Minério de quartos. Fala. Aí, garoto. É isso aqui mesmo, então. Eu achei que eu ia precisar pegar a pedra primeiro, não. Deixa eu soltar isso aqui para sair pegando tudo. Gameplay apurada, né? Vocês viram, né? Avançadíssima. Pelo menos era por aqui mesmo que a gente tinha que chegar. Me deram tudo aí? Vamos desmatar aqui. Depois que a gente usa aquele bichinho para colocar outro, né? Bom, a gente está com cinco minérios de quartos. Um já vai para aquele lugarzinho lá, né? Para... Para o nosso monumento lá. É, eles não dão conta de pegar esse negócio aqui, não. Tá. Tem mais minério aí de quartos? Não tô vendo. Vou soltar eles todos aqui. Vamos ver se eles vão liberando para a gente. Seguinte, agora a gente entendeu. Sete minérios de quartos, mas na verdade eu vou lá pegar o outro primeiro. E no final das contas, vamos fazer o TP, né? Vamos lá para a cidade. Para esse monumento aqui. E aí a gente consegue botar um quartos aqui. Liberou. Beleza. Agora... Tá. Agora... Aqui, ó. A gente tem que botar um coralzinho aqui. Beleza. Corda a gente ainda não tem. Pebble a gente não tem. Stoneplate não tem. Rockspark não tem. Limestone. Ok. Vamos ver agora. Eu vou lá de novo e ver se a gente conseguiu pegar o... Vai conseguir pegar esse Rockstone, né? A gente já conseguiu alguns... Alguns itens que a gente vai precisar nas outras missões, ó. Só que aí... Ah, peraí. Deixa eu ver isso aqui mesmo, ó. Só para conferir. O Loom... Ah lá. É, eu preciso de coisa de pedra. Vamos, vamos, vamos por partes. Não vai adiantar de nada eu tentar fazer o tiara antes, né? Então vamos... Vamos aqui mesmo. E vamos tentar pegar o rabinho do Pingus. Que a gente lembra que é difícil, mas agora a gente tem 20 bonecos, né? Capaz que a gente mata ele num... Numa vezada só. Deixa eu ver aqui minha escadinha. Climb. Climb. Vamos ver se agora ele ativa. Ativou. Beleza. Ele consegue atacar as partes de pedra. Beleza. E aqui a gente consegue fabricar, né? Então vamos botar aqui já dois Sparkzinhos aqui. A gente precisa de Stamp. E pedra. Perfeito. Perfeito, amigos. Perfeito. Vamos deixar ele fazendo aqui. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar esse coisinha de pedra. Será que esse aqui pega? Não pega, tadinha. E essa aqui você pega, moço? Essas tem que pegar, né? Aí, ó. E os outros vão sair pegando o que tá no chão, ó. Beleza. Vamos botar mais pra ajudar eles aqui. Tá certo. Aí, ó. Pô, mas aí foi mais pedra do que minério, hein? Tá. Peguei aqui, peguei aqui. Tô brincando que eu mesmo posso pegar isso. Tá bom. A gente já pegou 10. Vamos ver aqui agora, então, quanto que a gente vai ter nessa pedra. 20. 21. Deixa eu pegar esses aqui, então. E aqui, ó. No chão tem um aqui pequenininho, ó. Beleza. A gente tem mais de 20 agora. Dá pra gente fazer a missão dos... dos pedreirinhos, então. Vamos levar pra lá. Beleza. Então tá. Vamos lá. Voltando aqui, então. Agora a gente consegue fazer essa aqui. 80 pedras. Eu tenho 80 pedras? 2, 4, 6, 8. Tenho. 80 pedras. E aqui a gente tem os quartos, né? Então vamos falar com o nosso pesquisador. E com os menininhos que mexem com pedra. Tá? Ih, não era aqui não, pô. É na cidade. CP errado também a gente faz demais, né, velho? Impressionante. Ó. Vamos conversar aqui primeiro. Essa turma aqui quer 20 pedras de quartzo. Perfeito. E já liberou missão nova com eles, né? Mas eu não vou conversar com eles ainda não. Segura essa missão aí. Eu vou conversar com o nosso pesquisador aqui, ó. E entregar pra ele esse resto de missão. Então, ele quer um de pedra. E quer 80 pedras. 2, 4, 6, 8. Completo. Agora a nossa Spark Workstation faz o de pedra, tá? É, na Stone Cutter a gente faz pedra e Stone Plate. E tá, ele também agora já tá com mais missões. Mas nós vamos segurar pra pegar a missão com ele, tá? Porque a gente vai fazer... A gente precisa fazer essa de corda. O que que fabrica a corda aqui? Vem aqui e descobre na corda. É, no Loom mesmo, tá? A Loom a gente precisa de 20 coisinhas de pedra. A gente precisa fazer o Stone Cutter que custa 20 pedras, tá? Park Station, Cutter, Stone Cutter. Tá, vamos montar esse Stone Cutter lá dentro. Ó galera, equipei todos os meus bonequinhos de pedra pra gente limpar aqui. Ó, tem muita pedrinha aqui ainda, ó. Esse aqui ficou pra trás, cuidado. Mas eu já tenho muita pedra pra fazer o Stone Cutter. É, mas não tá relacionado a colocar em cima dele, né? Então... Onde será que a gente tem... Uma fonte de pedra... Não tem, na verdade, né? Scout... Noxus Choral... Boomy... É. Bom, beleza. A gente não tem. Então o que a gente vai fazer... É esse... Portador de Pedra, lá perto da nossa base mesmo, tá? Lá perto da nossa base... Mesmo... Lá, como se estivesse longe, na verdade. Deixa eu guardar essas escadas aqui, que foram muitas. Eu achei que tipo assim, era uma por slotzinho. Uma faz a escada de todo tamanho, independente do tamanho, muito bom. Guardar... Ih, não vai ter como guardar as escadas. Parabéns. Vai sim. Vamos guardar naquele armazém grandão. E aí a gente já se prepara aqui, ó. Guardar essas escadas... Travou, parabéns. Vou mudar isso aqui... Para cortar as predrinhas ali. Tá. E vamos fazer um Stone Cutter em algum lugar aqui, ó. Vamos fazer por aqui, ó. Vamos fazer aqui. Ao invés de fazer pedra, vamos fazer Stone Plate. Então a gente enche de pedra aqui. E faz um caminho... Para que os menininhos bão coloquem... É... Pedra aqui para nós. Estou no Plate no caso, né? Deixa eu botar os dois que trabalham aqui, bão. Aí eu vou colocar... Aqui a gente tem que colocar a pedra aqui, ó. Beleza. Cadê os menininhos que trabalham? Vamos colocar dois aqui. E dois aqui. Só passa... Ué? Etei errado. Só passa para cá se tiver com o Stone Plate. Não é isso? É isso. Já começamos aqui uma produção. O que a gente vai ter que fazer agora, galera, com... Muito fervor... É captar pedra, né? Não vai ser pouco, não. Tem que ser muito. Tem que ser muitas paredrinhas. Muitas paredrinhas, tá? Então eu vou sair por lá. Pegando essas pedras todas. Pra quê? Na verdade, pra gente fazer... Alun. Mas também, então, nós vamos fazer diferente. Enquanto a gente vai pegando as pedras... É, uma faz uma, então já vai dar. Essa produção que tá aqui, tá. Nós vamos fazer... Nós vamos atrás dos pingos. Vou atrás de pingos, pegar o rabinho deles. E a gente vai dar um corte. Bom, galera, vamos lá. Eu até perdi alguns chompzinhos ali nas batalhas. Mas ainda estamos bem. Deixa eu pegar nossas coisinhas de preda. Nossas coisinhas de preda. Pra fazer... Alun. Que é meio que um... Que é meio que uma... Ih, como é que chama? Um tiar, né? Pra fazer coisas de fibra. Vamos colocar ela aqui. E a gente só tem receita de corda, né? Então, beleza. A gente precisa fazer folhas. Ah, então eu não vou poder fazer aqui não. Já vamos ter que montar uma estrutura num lugar diferente. Eu preciso de duas árvores. Aqui seria um lugar bom, mas não tem TP. Onde tem TP? Aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Galera, é o seguinte. Pra não ficar muito grande, porque esse vídeo vai ficar muito grande. Nós vamos fazer isso tudo no próximo vídeo, tá? Porque, ó. A gente tem que montar o TP. E nessas três árvores, uma vai sair madeira, uma vai sair folha e a outra vai sair a casca, tá? Então aí a gente vai poder ter essa fábrica de corda infinita ali. Beleza? Então, lembrando, a gente precisa de todo jeito disso, né? Corda e Flutter Curl. Então, a gente fica pros próximos. Beleza? Então é isso. Aquele abraço. Valeu. Falou. Fui.